Jorge Sampaoli, em 2025, vamos comentar sobre essa possibilidade, essa informação do jornalista Ricardo Martins que fez um vídeo em seu canal e também repercutiu lá no canal da TNT falando sobre essa possibilidade de Sampaoli retornar e que estaria, nas palavras de Ricardo Martins, apalavrado com o Santos Futebol. Mas, antes da gente falar sobre Jorge Sampaoli, vamos à questão de Fábio Carilli. Ele, que é o atual treinador do Santos, tem contrato com a equipe Santista e detalhe, informação que foi confirmada pelo próprio presidente do Santos quando foi questionado que sim, existe uma cláusula no contrato de Fábio Carilli de que caso o Santos volte a Série A do Campeonato Brasileiro, o vínculo de Carilli automaticamente é renovado. Só que existe uma multa, correto? E o Santos, provavelmente, se não entrar no acordo com o Carilli, vai ter que desembolsar o valor dessa multa para se ver livre do treinador. A não ser que o Carilli também tenha entendido que o ciclo dele no Santos se encerrou, recebam a proposta de algum outro clube e aí, para facilitar a saída, né, para que até mesmo esse outro clube não tenha que pagar uma multa, você ali faz aquele acordo, cada um segue a sua vida, o Santos segue com o seu outro treinador e o Carilli vai para outra equipe. Então, acho que, sinceramente, existe essa possibilidade de Santos e Carilli entrar num consenso após o término da Série B e cada um seguir a sua vida sem questões financeiras envolvidas, né, alguém tendo que pagar algum valor de multa. E aí, tem a questão de Sampaoli. O nome do Sampaoli foi bastante comentado, especulado no Santos, num momento de turbulência, tanto do Sampaoli como também de Cuca, só que os dois treinadores falaram que não assumiriam o Santos neste momento, principalmente por ser Série B, pegar um trabalho que já tinha sido iniciado por outro treinador, aquela coisa toda. Inclusive, até mesmo a Gabriela Abrino, né, já tinha comentado que o Sampaoli tinha dado um ok para conversar para 2025. E agora, a informação de Ricardo Martins é de que o Santos estaria palavrado com o Sampaoli no sentido de tempo de contrato, valores que o Santos poderia investir em contratações. A gente sabe que esse tópico, né, contratações com o Sampaoli é algo delicado, vamos colocar assim, porque ele é aquele treinador que pede reforços, reforços, e se não vem, ele, né, mostra o seu descontentamento de forma pública via entrevista coletiva e também ameaça sair das equipes. Aconteceu isso no Santos, quando era o presidente José Carlos Pérez, inclusive o Santos foi ao mercado, né, fez dívidas, enfim, e também no Olimpique. Ele sentia que poderia ter um trabalho de mais sucesso lá na França, pediu contratações, acabou que não aconteceu, e acabou saindo da equipe francesa. Então, isso também, de acordo com o Ricardo Martins, tempo de contrato, salário, valor investido para possíveis negociações, também estariam apalavrados. O pacote Jorge Sampaoli é um pacote polêmico, né, sempre a gente comenta sobre essa questão de contratações, até tem um vídeo recente aqui no canal que eu falo sobre isso, eu acho que é natural o treinador pedir contratações, só que o presidente e também demais membros de CG, diretoria do Santos, precisam colocar limites. Olha, é esse o valor que a gente tem para contratar, mas que isso não dá, mas que isso compromete a saúde financeira do clube. Você não está tratando com uma criança mimada, né, você tem que saber impor limites. Então, é algo que eu acho que conversando dá para você entrar no consenso. E outra coisa, Marcelo Teixeira vem batendo muito nessa tecla de reconstrução, e provavelmente veremos nomes que tragam um certo impacto positivo na torcida do Santos. Óbvio que nenhum nome vai ser unanimidade, né, tem jogador que alguns vão comemorar, caso sejam especulados, outros vão torcer o nariz, mesma coisa com o Sampaoli e com outros treinadores. Só que, eu acredito que o nome do Sampaoli tem mais aceitação do que rejeição na torcida Santista. Inclusive, me fala aqui nos comentários se você gosta da ideia de ter Sampaoli para 2025, tá? Quero saber aqui a opinião de vocês, até para a gente ter esse termômetro. Então, é o nome também de impacto, né? É um treinador que também é como se fosse um escudo. Então, aquele cara que chama atenção para si, e convenhamos, né, dirigente de futebol gosta quando isso acontece, porque quando as coisas não estão indo bem, a crítica, a cobrança é direcionada ao comandante da equipe. E quando as coisas vão bem, ah lá, ele que trouxe o treinador, olha só que bom trabalho, né, que o dirigente fez. Então, a gente sabe que isso é muito comum no futebol brasileiro. E pode ser que o Sampaoli seja essa pessoa, que seja uma referência para esse modelo de reconstrução que tanto o Marcelo Teixeira bate na tecla que o Santos vai ter retornando à Série A do Campeonato Brasileiro. Então, fica aqui este vídeo mais para a gente registrar essa informação do Ricardo Martins, de que o Santos estaria apalavrado com o Jorge Sampaoli, mas ele deixa claro que isso não é garantia de que o novo treinador do Santos para 2025 é o Sampaoli. As coisas, obviamente, podem mudar, né? Quando você avança ali nos finalmentes, pode ser que alguma das partes não concorde, enfim, apareça um outro clube interessado e ele ache o outro projeto mais interessante, ou o Santos encontre um outro treinador, enfim, mas um primeiro passo teria sido dado. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários e, obviamente, já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque a gente, obviamente, vai acompanhar de perto toda essa situação de montagem do Santos para 2025 e, óbvio, que isso passa por conta de um treinador que não deve ser Fábio Carilli. Quero saber a sua opinião nos comentários. Até a próxima.